Presidente Marçal, ministro Garibaldi, senador Paim, senhor Gilberto Laurinho, eu trago o abraço do PSTB, o respeito e a admiração, em especial minha, pela tenacidade, pela fibra, pela luta, pelo aquilo que eu assisti no mandato anterior, que foi a presença viva, mobilizada dos aposentados brasileiros nesta casa. Trago em especial o abraço do deputado Mendes Tame, aqui presente, deputado João Campos, e queria lembrar que nenhum, nenhum cidadão está livre ou está desconectado de um imperativo da vida, que é a relação com o tempo. E aí vai a estrada da vida e nos leva a uma determinada situação, que todos queremos lá chegar, da idade mais longeva. Se convencionou pelo planeta que a esses cidadãos é reservado um valor pecuniário para sobreviver, que seja digno. E as Constituições, não apenas a nossa, mas dos países como um todo, assim estabelece. O drama é entre o que está escrito e entre o que é de verdade o real, o concreto. Essa luta permanente tem que ser travada, para que haja mais dignidade. Eu venho, talvez, do quadrilátero desse país, onde há a maior concentração de aposentados. Eu venho de Copacabana, que é o dobro da média nacional, praticamente, no Rio de Janeiro. Fui criado por um avô e tenho absoluta consciência de que os direitos consagrados aos aposentados não podem ser subtraídos. Que o país encontre outros caminhos. O país é rico, o país tem abundância. O país tem mil perspectivas de prover os pesos específicos das contas relativas aos aposentados. Mas não se pode, em hipótese nenhuma, suprimir ou extrair dos aposentados os seus direitos. A política salarial aqui, preconizada pelo deputado Paulinho, terá de nós outros o apoio completo, para que haja uma regra perene, permanente, para que não haja essa instabilidade que aflige os corações e mentes de tantos brasileiros aposentados. Porque, no fundo, senhor presidente, aqui para nós, se tivéssemos que medir, dentro da esfera da civilização como um todo, a taxa de dignidade de um país, ela só pode ser medida se considerar o que se pratica em prol dos seus aposentados, a dignidade dos seus aposentados, dos seus idosos.